Abertura Começa agora, Plantão do Evangelho no Lar, viralizando o amor e a solidariedade. O meu áudio estava sumindo aqui também nas aulas. Deve estar com algum problema na entrada aqui do foninho. Começa agora, Plantão do Evangelho no Lar, viralizando o amor e a solidariedade. O que chega até eu e eu não sabia se estava no ar. Então, estamos no ar. Seja bem-vindo a mais um Plantão do Evangelho no Lar, viralizando o amor e a solidariedade. Nós vamos pedindo licença para entrar na sua casa, no seu escritório, no seu carro. Onde quer que você esteja, nós vamos pedindo essa licença, amiga, para passarmos aí os próximos quarenta e poucos minutos estudando essa obra extraordinária que é o nosso amado Evangelho segundo o Espiritismo, que Allan Kardec e os Espíritos Superiores trouxeram aqui para facilitar o nosso entendimento de mundo, de onde viemos, porque aqui estamos e para onde vamos. E hoje conosco a nossa querida amiga e irmã Raquel. Boa noite, querida. Boa noite, André. Boa noite, pessoal da equipe, que nos ajuda sempre a entrar no ar aí e através do ar no lar de todo mundo. E a você, querido amigo ouvinte aí da rádio e da TV, que nos dá prazer a sua doce companhia. Nós vamos agradecendo a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Obrigada, André. Nós que agradecemos, Raquel. E agradecemos a você, querido irmão, querida irmã, que está conosco nessa noite de estudo. Hoje nós estaremos estudando aqui o capítulo 3, o Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa de meu pai. Mas, precisamente, nós vamos estudar de algo que a gente nem precisava estudar muito. Porque é a nossa especialidade. Eu diria que nós somos doutores no que a gente vai estudar hoje, Raquel. Pós-doutor ainda, hein? Pós-doutores. Doutores celestiais quase já. Títulos, se fossem épocas remotas, verdadeiros escribas já. Sumos sacerdotes, se fosse do Egito Antigo, se fosse da época de Jesus ali, aqueles, os fariseus, né? Os doutores da lei. Nós estamos pós-graduados nisso todos os dias. É, isso aí. Então, você já sabe, nós vamos falar dos mundos de provas e expiações. Ou seja, nós vamos falar aqui de casa. Vamos falar de casa hoje, né? Mundos de provas e expiações, itens 13 e 14 do capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu pai. Já vamos fazer aquele convite para você estar conosco nesse estudo. Como é que você pode? É ligando para 1124575011. A nossa querida Margarete está disponível para receber aqui a sua participação e encaminhar para a gente. 1124575011. Você também pode fazer a sua participação pelo WhatsApp 11972610. Ah, não esquece. 11996433827. Estou confundindo o telefone WhatsApp do clube com o WhatsApp da TV e da rádio. 11996433827. Você pode mandar sua mensagem de áudio ou sua mensagem de texto que a nossa querida Margarete passa aqui para a gente. E para começarmos o nosso programa, nós precisamos de uma prece, uma prece gostosa. E a nossa querida Raquel vai fazer por todos nós, para que nós possamos nos conectar com a mensagem do Cristo. Vamos lá, com todo prazer, com todo carinho. Nesse momento, claro, a gente se prepara. Prepara o nosso organismo, a nossa mente, as nossas vibrações, aumentando a qualidade das nossas energias. Para de coração aberto entrar em contato com o nosso Criador. E é Ele, nosso Criador de tudo e de todos. Deus, Pai, grandiosamente misericordioso, justo e bom, o tempo todo, que nos ama sem condições. Nós pedimos agora, com muito carinho, que Ele nos una a um só pensamento, a um só coração, juntamente à energia do coração do Mestre Jesus, nosso Príncipe da Paz. E com o Seu doce olhar, Ele seja por nós, por todos os lares agora que são verdadeiros pontos de luz, a se bilar no universo como estrelas agora. Quando nós abrimos a nossa porta para semear a semente do Evangelho de Jesus, nosso lar, é nisso que tornamos o nosso abrigo, o nosso porto seguro, onde moramos, onde crescemos. Nós tornamos o nosso lar em luz. Então, Senhor, permita que o Seu doce olhar seja por nós neste momento. O Senhor entre pela porta de entrada, possa energizar todos os nossos ambientes, nos preparando para receber com carinho e com alegria, como nos recomenda o Evangelho, as sementes das palavras doces e sempre amorosas, que nos ajudam em nossa evolução, do nosso Mestre Jesus e das orientações dos Espíritos maiores, dos Espíritos superiores, que estão à nossa frente, nos iluminando o caminho, nos trazendo lucidez e esclarecimento, por muito pelo que passamos em nossas vidas. Então, que estejamos abertos, com a mente aberta e, sobretudo, dispostos a aprender para crescer, para cada dia que passa, sofrermos menos, amando mais. Obrigada, Senhor, pela Sua doce energia, que já habita o nosso lar. E agora pedimos permissão para iniciar os nossos estudos, sob a Sua graça e sob a Sua proteção. Assim seja. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E você sabe o que você estava falando aqui, Raquel, de como a nossa casa se transforma durante o Evangelho, em um centro de recepção, de luz, de paz, de amor. Na sua prece, você trouxe isso para a gente. E você sabe o que eu tenho para mim, Raquel, que a espiritualidade se utiliza destas residências, não só das residências que as pessoas fazem o Evangelho no lar, mas principalmente das residências onde as pessoas vivem o Evangelho no lar, que é amor para a vizinhança. Porque a gente sabe que um planeta como o nosso, e passando pelo momento que nós estamos atravessando, é ainda um planeta onde há muito sofrimento, onde há muita dor. E a gente sabe que onde há muita dor e muito sofrimento, Jesus está presente. Os espíritos trabalhadores da paz e do amor estão ali trabalhando. E eu tenho para mim que esses são pontos que eles acabam tendo como pontos de energização das famílias, do ambiente, e que recebem até um pouso. Na obra de André Luiz, a gente vê bastante isso, que às vezes eles procuravam esses ambientes onde havia a vivência do Evangelho, o estudo do Evangelho, a espiritualidade estava ali presente, brindando com luz e com paz as criaturas que estão naquela casa, e ao mesmo tempo irradiando para a vizinhança. Exatamente. A gente acha, e talvez fique esperando só o milagre que vem de cima, que vem do alto, ou daquilo que a gente põe as nossas energias de crença. A gente acha que a iluminação, a troca de energia, vem sempre de um ser mais iluminado. Quando, na verdade, é sempre uma troca, André. Eu também vejo dessa forma, de modo a, eles nos ajudam naquilo que é possível e contam também com o que é possível que façamos aqui. E muitas vezes, podendo fazer mais, a gente não faz nada, essa é a verdade. E muitas vezes, até no Evangelho, você movimentar energias, é tão simples, é barato, não custa nada. E quanto mais você dá, você sente que flui mais energia em você. Quando você deseja distribuir esse melhor para o universo, eu gosto sempre de colocar nas minhas preces, que sejam levadas essas energias onde mais faça necessário. Muita gente, em alguns centros, utiliza essa frase para justamente a espiritualidade coletar e levar onde mais se faça necessário. E eu gosto muito de pensar nessa corrente que a Rede Boa Nova, por exemplo, agora, e a TV Mundo Maior faz acontecer pelo plantão do Evangelho. Aquela história de juntos somos mais fortes. Imagina vários pontinhos luminosos nesse momento através desse programa, praticando num só raciocínio, numa só energia, esse amor e distribuindo. Obviamente, isso é muito poderoso. Então, imagina você que está com a sua casa acesa, eu com a minha casa acesa, e aos nossos lados, pessoas que não têm qualquer tipo de prática. Não estou falando só do Evangelho, mas nenhuma prática que a espiritualize. Então, nesse momento, é a chance da gente dividir esse banquete e levar para essa pessoa o melhor de nós. É uma forma de doação muito bonita também. Então, a espiritualidade, ela deseja, sim, a nossa troca justa, porque a gente recebe tanto. Termina o Evangelho, como a gente se sente? Nossa, levitando, é muito gostoso. Então, é sempre muito bom poder fazer isso com vocês aqui. Sou muito grata sempre até por isso. Sim, sim. Enquanto você estava falando isso, Raquel, também estava me ocorrendo, eu não me lembro agora o trecho do Livro dos Espíritos, se não me engano, o Livro dos Espíritos. Eu sei que era em uma das cinco obras de Kardec. Eu não lembro se era no Livro dos Médiuns ou se era no Livro dos Espíritos. Onde é perguntado sobre se, às vezes, a espiritualidade acaba atuando para que haja alguma cura na gente. E aí, a resposta, eu acho extraordinária, porque isso acontece muito mais do que vocês imaginam. às vezes vocês nem sabem que a doença, que há um processo, que há uma morbidade, que há uma patologia, não importa, que há uma doença em curso, e a espiritualidade tem condições de agir. Mas, se tem condições de agir, nós precisamos dar essas condições para que a espiritualidade haja. Então, nós temos um padrão mínimo de equilíbrio e de fé. E o exercício do Evangelho nos traz essa possibilidade de nós vivenciarmos essa fé e aumentarmos um pouco a capacidade de recepção dessas energias de amor, facilitando para que a espiritualidade não só se utilize dessas energias para curar as pessoas que estão ao redor, como a nós próprios. Exatamente. Eu também gosto muito de associar isso à questão da imunidade que a gente tem nos outros corpos. A gente só pensa muito na nossa imunidade física, mas sempre que eu posso falar sobre isso, eu falo sobre pena de ser repetitiva e até cansativa, mas a gente esquece. Eu gosto muito de pensar que, além da imunidade do corpo físico, nós temos a imunidade do corpo mental a preservar, a imunidade do corpo emocional, assim como a do espiritual, tão judiado, tão atacado, que a gente esquece de alimentá-lo com as energias corretas, pela prece, pela elevação, por uma meditação, o que quer que seja que nos coloca nessa sintonia. Então, quando você cria campo, como você bem disse, André, pelo equilíbrio, pela consciência de que você é um ser espiritual, você tem consciência espiritual de quem você é, então você deseja se alimentar de alimentos espirituais mais saudáveis e que façam mais sentido. E nisso, quando você se sintoniza ao que faz sentido, você abre um campo mental maravilhoso. É onde a espiritualidade fala, ah, o André, então ele está sabidinho agora, ele não está mais aquele com licença da palavra, tá, meu amigo? Você não é, mas a gente brinca entre a gente, a questão da anta, né? A gente fala assim, o André não é mais aquela antinha que ele dizia ser, olha lá, está aprendendo alguma coisa nessa vida, está tomando tento. E aí, nessa história de tomar tento, a espiritualidade vai então chamando a uma ascensão aos poucos o André. Fala, não, agora acho que o André pode vir com a gente nesse projetinho aqui, num projeto de pensar melhor, né? Vamos tentar sugerir para ele trabalhar lá no centro agora, de repente, com uma outra atividade, né, mais com energia, que trabalha com energias mais sutis, acho que agora ele está mais equilibrado. Então, olha que interessante essas energias quando elas acendem na gente. E as doenças, elas vão ficando para trás? À medida em que a gente vai tendo a lucidez da alma mesmo, né, André? Vai criando imunidade em todos os sentidos. É de onde vem o equilíbrio. Fantástico isso que você trouxe e me deu a oportunidade de relembrar essa questão da imunidade espiritual tão afetada, principalmente agora nessa época de mais provas e expiações, André? Não sei se a gente ainda está nessa fase tão pesada, mas eu até depois quero perguntar qual a sua opinião sobre isso, nessa transição toda que a gente está passando. Nós vamos chegar lá, né, mas eu acho que nós ainda estamos bem em provas e expiações e acho que ainda vamos ficar por aqui um tempinho, mas isso é um achismo da minha parte, né? E também não tenhamos pressa de sair, não, porque a gente vai sair na hora que a gente tiver que sair, né? A gente vai sair quando a gente fizer a nossa parte para que este seja um mundo melhor. esse é o trabalho que todos nós devemos fazer na construção de nós mesmos e por conseguinte do planeta. Mas nós ainda temos problemas muito graves aí, né, Raquel? Então, eu acho que a gente está chegando, né? Existe uma forma de se dizer que nós teremos provas e expiações quando formos 50% mais 1, né? Será que nós já somos 50% mais 1? Pode ser que sim, pode ser que não. Então, também isso pouco importa, né? Vamos estudar, vamos fazer o nosso papel, né? A prova que vier e a expiação que vier vamos aceitar, vamos fazer bem para que a gente possa cada vez mais ir evoluindo. A casa correta, e nós estamos no tema, viu, gente? Há muitas moradas na casa de meu pai, é o capítulo 3. E a casa correta é aquela casa que traz o melhor condições de conhecimento e de evolução para nós, né? Então, o planeta Terra ainda é essa casa e provavelmente vai ser por um bom tempo. Mas vamos logo dando início aqui ao nosso estudo da noite, eu só esqueci de me falar que você também pode participar através do facebook.com barra tv mundomaior como já tem bastante gente boa, Judite Santos, Roberta Lima, Ronaldo Silva, Rosângela Gomes, Adriana Guiar, né? Todos vão deixando o seu boa noite, Bruno Graff, Guedes Jr., Nilza Lima, Jonas Souza, Verônica Farias, e de Vila Velha no Espírito Santo, Vera Lúcia, Taídes Freitas e o Jonas Souza, dizendo nós somos espíritos encarnados. É isso mesmo, somos espíritos em uma experiência material. E a Clarice Bertagnoni, Miura, que diz muito boa noite, sejam bem-vindos, namastê, namastê, muita paz e muita luz a todos nós. Vamos dar início, então, ao nosso estudo da noite, lá no item 13 do capítulo 3, mundos de provas e expiações, ou melhor, mundo de expiações e de provas, é assim que está no Evangelho. Que vos direis dos mundos de expiações que já não saibais? Pois basta, observeis, o em que habitais. A superioridade da inteligência em grande número dos seus habitantes indica que a Terra não é um mundo primitivo, destinado à encarnação dos espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador. As qualidades inatas que eles trazem consigo constituem a prova de que já viveram e realizaram certo progresso. Mas também os numerosos vícios a que se mostram propensos constituem o índice de grande imperfeição moral. Por isso os colocou Deus num mundo ingrato para expiarem aí suas faltas, mediante penoso trabalho e misérias da vida, até que hajam merecido ascender a um planeta mais ditoso. Nós sabemos essa obra é do século XIX, final do século XIX, segunda metade, na verdade, do século XIX. E ele está nos dizendo aqui, está nos trazendo a informação de que não há mais espíritos primitivos na Terra. Eu penso, Raquel, nós sabemos, por exemplo, que há algumas regiões do planeta que são muito inóspitas. Recentemente, acho que uns dois ou três anos atrás, uma equipe acabou descobrindo uma aldeia, uma tribo, melhor dizendo, na Amazônia que nunca tinha tido nenhum tipo de contato com, entre aspas, o homem branco, o homem moderno. Era uma tribo que, enfim, não havia sido contatada, não estava aí nas estatísticas da FUNAI, não faziam parte do Brasil do ponto de vista oficial. E eu me pergunto, essas, 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 essas tribos, que ainda estão tão distantes de qualquer tipo de sociedade, não seriam espíritos primitivos? O que você acha? Há dois pontos de vista muito interessantes de serem analisados. Se eu partir do ponto que eu sou reencarnacionista e o próprio Evangelho disse, nesse momento, que a Terra não é lugar de espíritos primitivos, já é um ponto de partida para eu entender, nesse primeiro ponto de vista, que eles vieram, de repente, experienciar certos, certas vivências, que a gente não sabe dizer exatamente quais são, esses são planos absolutamente do Criador, achar e nada para a gente vai ser a mesma coisa, mas, sob o ponto de vista reencarnacionista, é algo muito interessante. Por que que eles não foram contatados? Há sempre uma explicação para isso, mas podem ser pessoas já com experiências, com carga de espíritos de outras vidas, com uma herança espiritual já na roda da vida? O próprio Evangelho, ele disse claramente aqui que, nesse momento, a Terra já não é mais lugar de pessoas, de espíritos primitivos, nesse sentido, dada a inteligência que já exista. Esse é um ponto de vista. Agora, o outro, André, ele é muito abstrato, nos planos de Deus, a gente tentar achar alguma coisa aqui, eu acho que aí já vai ser assim, eu vou bancar o secretário de Deus e ver o que, de repente, ele fez de colocar essas pessoas longe de contato com a sociedade, vai saber, a gente não pode achar nada, mas apenas observar como você está trazendo e raciocinar. Me parece, teria que ter contato de repente com essas pessoas, vamos imaginar, aquelas pessoas que super simples te dão um baile de sabedoria, um baile de sabedoria. Às vezes, contatando essas pessoas, elas vão falar assim, André, meu filho, de que mundo você está, Eu vim lá da frente, sei que não está sabendo de nada, você está me chamando de primitivo, mas se eu te começar a mostrar para você o que eu sei, em termos de superioridade moral, por exemplo, ele pode dar um banho na gente. Então, é entrar em contato com eles e derivar ali, olhar, na verdade, as características que derivam do Espírito e ter alguma conclusão, como, por exemplo, crianças que já vêm com três anos, por exemplo, já sabem tocar Mozart, com os dedinhos aqui, tentando alcançar as teclinhas, enfim, são heranças do Espírito. Para se falar disso, a gente tem que ter contato com essas pessoas, mas é interessante essa questão. Sim, sim. Enfim, cabe a um pós-doutorado de antropologia que tenha também o melhor... O olhar espiritual. Que tenha o olhar espiritual, que tenha o olhar da reencarnação. Antropologia humana e espiritual, né? É, mais ou menos por aí, mais ou menos por aí. Eu tenho para mim que assim, achismo total, gente, não vi isso em nenhuma obra, muito menos o Pentateuco, né? Mas eu tenho para mim que são espíritos nas suas primeiras experiências como... numa categoria de mundo primitivo, mas um pouco mais adiantados, já chegando ali em provas e expiações, porque, entre outras coisas, eles não são nômades. Porque se eles fossem nômades, eles estariam se locomovendo e teriam tido contato com o branco. ou seja, eles já estão organizados como sociedade. Se eles estão organizados em sociedade, muito provavelmente eles já manipulam fogo, muito provavelmente eles já têm ferramentas, né? Isso permite que eles possam estabelecer morada em um canto, né? Porque nós... Diz-se, né? Que houve um grande salto quântico justamente quando nós passamos, deixamos de ser nômades e aprendemos a ocupar o espaço que nós nos encontrávamos de forma coletiva e tirar desse espaço o nosso sustento, né? Enfim, e isso foi um passo de grande evolução, segundo a própria etnopologia, né? É interessante tudo isso e analisar... Quando a gente analisa um fato, ele nunca pode ser analisado de forma isolada, não é? A gente tem que se valer como você está fazendo. Exatamente isso. É olhar o contexto e a partir dele supor questões que envolvem isso tudo, né? Podem ser espíritos já que vão trazer uma sabedoria a outra, uma sabedoria mais natural. Quem sabe, de repente, trazendo coisas assim, falando, ó, vocês não estão muito aí no fora, né? Olha como a gente faz aqui, dando exemplo aqui e ali. Deus é que sabe, mas são espíritos geralmente interessantes de serem olhados, observados. Essa matéria deve ter trazido para você pontos importantes, né? Mas também me fez lembrar aqui de pessoas que estão na nossa civilização, André, e agem como, aspas, os tribais, não é? Os piores tribais, assim, em termos de agressividade, em termos de instintos, né? Então, quando a gente vai mensurar e quem é o selvagem da história, fica sempre muito no abstrato a depender do comportamento. Existem, por exemplo, reencarnações que os espíritos trazem para a gente de pessoas que nasceram com alguns problemas neurológicos para evitar mal maior. Quer dizer, os espíritos são dirigidos por Deus numa sabedoria incrível a depender da necessidade de cada um e a lei do retorno, nessa crescente, né, da evolução, ela é maravilhosa, ela coloca tudinho no lugar, né? Então, que esses irmãos, sendo primitivos ou não, tendo ascendido um pouquinho ou não, que eles possam, nas limitações deles, terem uma vida esplêndida, né? Cheio de oportunidades e protegidos aí por espiritualidade maior. É, e a Terra ganha sempre com essa diversidade, né? Espíritos nas suas primeiras andanças, espíritos mais evoluídos, certamente aqui há entre nós espíritos que já teriam o merecimento, inclusive encarnados, né? Que já teriam o merecimento de estar em planetas melhores, mas que estão aqui em missão, ou por amor, né? Porque uma parte dos seus espíritos familiares, vai por assim dizer, ainda ficaram por aqui, e eles, né, pra ajudar, pra auxiliar, falar, não, vou ficar aqui também. Ou seja, como é bom nós sermos diferentes, né, Raquel? Como é bom, como a gente precisava dar valor a isso, a não ficar vendo quem é diferente de nós como alguém que não é especial, como alguém que é inferior, como alguém que não merece nossa consideração, porque a gente sempre aprende, né, com essa diversidade, né? Ah, na semelhança, André, olha, eu já observei muito isso, eu aprendi pouco com as semelhanças, pouco, 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 pouco. A gente tem pouco a trocar quando a gente se parece, agora é quando a gente é diferente, a gente aprende demais, e quando a gente se torna uma pessoa disponível pra, sabe, mente aberta mesmo, e... Porque ter mente aberta não é nenhum sacrifício, é ser natural, é o natural das coisas, não é? A natureza, ela é feita de cores diferentes, aromas diferentes, tudo é diferente. Então, no diferente, a gente encontra tanta coisa bonita. Eu aprendi, tudo que eu aprendi de mais importante foi analisando as diferenças. Isso é maravilhoso. Então... Pois é, por isso não tenhamos medos, né, nem preconceito em estar ao lado de pessoas diferentes, né, da gente, porque a gente só vai ganhar com isso. É uma estupidez quando a gente se fecha pra isso. Gente, vamos ler aqui, então, o item 14 agora. Entretanto, nem todos os espíritos que encarnam na Terra vão para aí em expiação. As raças, a que chamais selvagens, são formadas de espíritos que apenas saíram da infância e que na Terra se acham, por assim dizer, em curso de educação, para se desenvolverem pelo contato com espíritos mais adiantados. Aí, nesse momento, nós somos mais chique, né, Raquel? Nesse momento, quando nós estamos falando desses nossos irmãos aqui, nós somos os espíritos adiantados, assim como para os animais, nós somos os espíritos adiantados, só que aí nós somos muito adiantados, nós seríamos espécies de semideuses, né? Para essas raças selvagens, nós somos, talvez, seres muito especiais apenas. Mas, esta relatividade é muito interessante, essa relatividade que há entre superiores e inferiores, inclusive nós estudamos esses dias. sem dúvida, mas nós é chique, né, Benê? Você acha que eu sou um ser baixinho ali? Eu tenho luz, né? Assim, não é gostoso pensar? Eu sou elegante até no espírito, eu sou, assim, um ser que, nossa, exala a luz todos os dias, até quando topa o dedinho feito para doer ali, né, na quina, que você fala, nossa, que delícia, né? A gente não pensa coisa errada, então, é complicado isso, porque justamente o preconceito inconsciente, ele mora, a gente não percebe, né? Nós somos preconceituosos, inclusive nesse ponto, quando a gente se acha mais avançado, né, do que certa, tal qual pessoa, tal qual necessidade. Nós temos realmente muito a aprender, quando a gente precisa, quando a gente passa pela diferença, pelo preconceito, não é, André? Pela, por essa, esse desnível espiritual, e a gente vê que tem muito mais a crescer, aí a gente começa a tomar outros lugares. O André Luiz, eu lembro bem, quando ele foi em caravana, num bravo, um dos livros dele, que também eu não vou lembrar agora, ele de repente se compadeceu tanto com a dor de uma pessoa ali em prova, né, em dificuldade, que de repente ele disse que saiu do peito dele uma luz muito grande, e o mentor da caravana disse, na mesma hora, ele falou, legal, você ficou felizão que você acendeu agora, você tá bem, você deu mais um passo na sua evolução, mas vamos baixar a luz aqui pra gente não humilhar e nem constranger quem tá passando por prova dor nesse momento. E aí ele falou, mas como que eu faço isso, né, aí ele diminuiu a luz dele e eles continuaram a caravana. Olha que lição nesse contexto do que você tá trazendo agora pra gente. É, e uma lição que também tá no Evangelho segundo o Espiritismo, não me lembro o capítulo, enfim, de uma senhora que vai socorrer os necessitados, e ela é uma mulher muito rica, mas quando ela vai socorrer aos necessitados, ela se veste de forma muito humilde pra não chocá-los com a sua riqueza, né, enfim, é um texto belíssimo, eu infelizmente não me lembro qual que é o capítulo. É da viúva, não é? Oi? A viúva, era a viúva que saía e a filha dela, mãe, mas onde você vai? xiu, fala nada. E ela ia, visitava, bem legal. Você acompanhando esse programa, em algum momento nós vamos chegar nesse... Ah, foi tática, né, pra prender aqui o pessoal, pra falar, fica aí, que uma hora a gente vai chegar nessa história, vocês vão saber. É isso aí, é isso aí. Vamos seguir mais um treino. Aliás, antes da gente seguir, vamos ler algumas mensagens aqui de nossos irmãos e irmãs que nos enviaram aqui, né, a nossa Maria das Graças de Mato Grosso, vai deixando o seu boa noite, o Alexandre Bahia e a Jussara Rego, eles que são de Juazeiro na Bahia, também ligadinhos aqui na programação da TV Mundo Maior e da Rede Boa Nova de Rádio, a Elisabeth de Jundiaí, né, também está nos acompanhando, o nosso, tem aqui, senhor Ivanir de Souza, ele que é de São José do Rio Preto, estou precisando de muita prece, a maioria da família está com Covid, olha, senhor Ivanir, daqui a pouco nós vamos fazer a vibração, né, então é o momento em que nós vamos aqui somatizar todas as energias para que essas energias sejam energias curativas e mais do que isso sejam energias que vos conduzam a todos da maneira mais tranquila, pacífica e harmoniosa possível por esse momento que estão passando. A boa notícia, meu irmão, Ivani, Ivani acho que é mulher, né, acho que é, ah não, senhor, senhor, é o Ivani, ele inclusive já escreveu para a gente. A boa notícia, senhor Ivani, é que doença é sempre caminho de cura, então, se algo está se dando é porque uma cura está em andamento aí, né, então tenhamos fé que as coisas se acertam. Lúcia Vasoconcelos de Natal no Rio Grande do Norte também deixa aqui o seu boa noite, Daniel Alves de Marília, São Paulo, Olá, o nosso boa noite, que a paz e o amor do nosso pai maior esteja nos corações de todos, né, ele está dizendo que nós já somos amigos da família todos os dias às dezoito horas lá, é a família do Daniel Alves em Marília, São Paulo, né, e a Dalva de Urupés em São Paulo também deixa o seu boa noite assim como o Igor de Juiz de Fora e a Romilda Rosa que é de Uberaba, Minas Gerais, muito feliz por estar participando do plantão do evangelho, do plantão do evangelho, é o que ela nos escreve aqui, agora sim, vamos ler mais um trecho do evangelho dessa noite. Vem depois as raças semi-civilizadas constituídas desses mesmos espíritos em via de progresso. São elas, de certo modo, raças indígenas da Terra, que aí se elevam pouco a pouco em longos períodos celulares, seculares, melhor dizendo, né, algumas das quais têm podido chegar ao aperfeiçoamento intelectual dos povos mais esclarecidos. Há uma troca muito grande, se bem que é muito complicado essa troca, não é, Raquel? Há uma troca muito grande entre a civilização moderna, por assim dizer, a civilização dos grandes centros, né, com o seu conjunto de ciência, de filosofia, com essas tribos, né, aí há movimentos que falam, pô, mas está rolando uma, estão aculturando a tribo indígena, né, mesmo a, quando os portugueses vieram ao Brasil, e tem um filme belíssimo, que vale a pena assistir, chama A Missão, que trata bastante sobre isso, né, é um filme antigo, da década de 80, mas é uma obra-prima, é, desta invasão, entre aspas, dos espanhóis, não só dos portugueses, dos espanhóis, é, dos católicos, né, que vieram tomando aqui o Brasil, vieram tendo esse contato com, com os índios, isso foi muito agressivo, foi muito violento, né, nós, não só nós aqui no Brasil, os Estados Unidos e outras tantas nações praticamente dizimaram, né, as populações indígenas, e essa é a má notícia, né, esse é o dano que a gente acabou levando, agora, a margem desse dano, né, existe até uma frase que fala isso, Deus se aproveita do mal que há em nós para fazer o bem, né, muitos desses espíritos acabaram sofrendo bastante com esse encontro, né, com o homem branco, mas, por outro lado, também ganharam fortaleza, né, ganharam conhecimento, ganharam um pouquinho mais de malícia, enfim, evoluíram na escala evolutiva, né. sem dúvida, o mais triste do ser humano é a lição que eu acho que uma das mais importantes que a gente ainda tem que aprender, que é, obviamente, a lição do amor, mas a segunda, então, é entender que cada um tem que ter um espaço para ser feliz na vida, né, tem que ter liberdade de ser, o espírito para evoluir, ele precisa de liberdade de ser, você, por exemplo, André, fazendo tudo o que você faz, sendo o que você é, exercendo vários papéis na sociedade, na essência, você tem total liberdade de ser o que você gostaria de ser, não sei, né, 100% duvido muito, né, todos nós nos moldamos, nos colocamos dentro de papéis para sermos aceitos, ou, sei lá, não criticados, ou não julgados, ou o que seja, mas nós temos tudo, menos liberdade de ser, então, sempre foi uma tendência ruim e muito negativa em toda a história da humanidade, a imposição de como você tem que ser, né, e aí vira, o nosso emocional, o nosso campo mental, ele vira terra de ninguém se a gente não se impõe, o problema é que, contando com a força bruta, né, o poder bélico e tudo mais, o mais forte, aquela coisa vence o mais fraco, a história se repete, ser humano não toma jeito e a gente está onde está, nós precisamos, a cada dia, pensar sobre isso, porque outra realidade não vai ser composta se a gente não fizer nada, pelo menos um pouquinho dia a dia, será que eu estou deixando o meu filho ser o que ele é, a minha filha ser, o que ela quer ser, a vocação da alma, será que eu estou impondo, ou que seja, qualquer tipo de relação com o outro, ela precisa ser um pouquinho mais saudável, porque senão o mundo, ele não vai ser curado, o amor de Jesus, ele é altamente libertador, ele é absurdamente libertador, né, Jesus Cristo, ele veio com uma missão lindíssima, ele foi o que ele veio para ser, e se ele deu liberdade para a gente ser o que a gente precisa ser, essa história é nossa, né, esse karma, por assim dizer, é nosso, nós estamos carregando esse fardo de não permitir que o outro seja aquilo que ele tem que ser, o Chico falou sobre isso, né, a outra do a liberdade de ser como ele é, e a mim, o que eu preciso ser, eu não vou lembrar exatamente as palavras dele, mas, ele é um espírito amoroso, seguia os passos do mestre, como você sabe, e ele permitia a liberdade de ser do outro. Sim, há vários estudos que falam, né, sobre esse impacto da vida moderna nestas raças indígenas, isso desde a chegada dos portugueses aqui ao Brasil, agora o que a gente sabe é isso, realmente, esta, nós não viemos, né, para catequizá-los verdadeiramente, né, nós viemos para tomar conta do espaço, né, então, aí a coisa realmente desandou, né, agora, como nós dissemos, aquela famosa frase, né, Deus se aproveita do mal que é em nós para poder fazer o bem, estas criaturas acabaram evoluindo bastante, né, pela dor, né, que é quase sempre, Raquel, nos primeiros passos das andanças, né, a dor é um fator extremamente educativo, né. O Emmanuel, ele gosta de uma frase bastante legal, que ele diz que a dor é choque de retorno, porque realmente a gente procrastina, não é André, nós aqui, se nós pudéssemos ficar na zona de conforto, como é gostosinho estar no PUF na sala, né, assistindo ali o seu documentário, o que você gosta de assistir, o que é que seja, e sem ter que enfrentar as coisas. A zona do enfrentamento, ela é incômoda, porque a gente não é muito apto ao trabalho nesse sentido, são enfrentamentos difíceis, de nós mesmos, muitas vezes, e essas criaturas, os indígenas, por exemplo, nesses enfrentamentos, eles fizeram o que foi possível, muitos morreram, muitos morrem até hoje, tentando manter a sua cultura, o seu espaço. Quando eu era advogada, André, eu acompanhei um julgamento muito interessante, em que o Ministério Público havia morrido uma espécie de cacique, o chefe ali da aldeia, e a nossa missão ali era preservar os direitos daquela aldeia, porque no ritual deles, na crença deles, deveria ter ali um ritual de prática de sete dias, até o funeral ser completo daquele ente que eles perderam. E o Ministério Público e a nossa banca, a gente estava defendendo esse direito, de pleitear isso em juízo, e foi concedido, obviamente. Então, a cultura, juridicamente falando, a gente tem leis muito efetivas que garantem essas fragilidades, vulnerabilidades e problemas, às vezes, é o sistema que a gente tem que impor muita força para lutar por direitos tão básicos. Não precisaria ser assim. A gente sequer precisaria ter que falar para o judiciário, olha, os caras lá têm um ritual diferente do nosso, eles precisam de sossego sete dias, vocês estão pedindo para eles desapropriarem e saírem das terras deles, mas eles estão em pleno luto. E aí, o que eu faço com eles? Não precisaria ter nada disso, mas estamos aqui no nosso mundo como a gente conhece, e aí a gente tem que lutar por isso. E uma das maiores dores que se instalou, na Terra, sem dúvida alguma, foi a Segunda Guerra Mundial. E por trás da Segunda Guerra Mundial havia a famosa eugenia, a raça perfeita, ou seja, ninguém presta, quem presta é aquele camarada que tem essas características genéticas, físicas, anatômicas. E a gente, é a gente brincando de ser Deus, porque a gente não leva, quer dizer, aquelas criaturas que estavam brincando de ser Deus. E embora aquilo nos pareça algo muito distante, não, isso já passou, isso foi há 60 anos atrás, né, a gente percebe que ainda há movimentos em busca disso, por exemplo, ainda há um movimento muito grande em busca de, do óvulo perfeito, né, do óvulo do espermatozoide perfeito, né, eu quero menino, eu não quero menina, se tiver o cromossomo Y lá, eu não quero, porque eu quero saudável, coisa e tal, só que quando a gente leva em consideração o aspecto espiritual, né, a gente entende que esta seleção, ela precisa ser feita pela espiritualidade, porque, digamos assim, olha, vamos resolver o nosso problema agora, né, infelizmente, muitos pais e mães têm medo, por exemplo, de, em que uma gravidez venha um filho especial, né, e aí, você pode achar que eu resolvi isso, né, na hora da manipulação do óvulo e do espermatozoide, só que você não sabe que na espiritualidade tem pessoas que você ama, né, e algumas tantas que você até tem débitos, né, tem necessidade de apaziguamento, só que essas criaturas não terão mais condições de encarnar aqui, porque algumas delas só teriam condições de encarnar numa experiência de deficiência, né, então, essas pessoas, elas, esses espíritos acabarão sem ter espaço no planeta Terra, mas, a partir do momento que nós implantarmos isso, graças a Deus, isso está bem distante de acontecer, principalmente, em escala mundial, porque nós precisamos de receber todas as criaturas aqui, nem não brincar de Deus, né, Raquel? Ah, a gente gosta pra caramba de brincar de Deus, não é, falar que realmente a lei do retorno funciona pro outro, não funciona pra mim, então, por exemplo, nossa, tá vendo, olha lá, bem feito, fez, pagou, né, olha a gente brincando o tempo todo de Deus, ou então, não, eu vou criar, eu quero, então, genestal, eu quero olhos azuis, eu quero dessa forma, eu quero daquela forma, o imperfeito querendo brincar de perfeito, a natureza, gente, ela tá pronta, ela é, ela é bela, ela é perfeita, e a gente não consegue enxergar a beleza na imperfeição, mas a beleza em tudo que Deus criou, e o que a gente chama de deficiência, às vezes, é a perfeição divina atuando, como a André falou, são correções do espírito maravilhosas sendo processadas ali, às vezes, pra implantar o amor naquela família, no coração endurecido daquela mãe, ou do pai, que não saberia amar, na dedicação do lar, enfim, são ajustes, são concertos, é uma sinfonia muito bem preparada, e quando a gente mete o dedo ali, a gente desafina todos os instrumentos musicais, e aí fica insuportável ouvir, o ser humano, quando ele quer mexer no que é natural, ele estraga. É por isso que tem lá, seja feita a vossa vontade, não a nossa, porque a gente ainda é muito pequeno pra ter uma vontade, sabe? A gente só faz besteira, né? Vamos ler aqui o último texto do evangelho de hoje. Os espíritos em expiação, se nos podemos exprimir dessa forma, são exóticos na terra. Já viveram noutros mundos donde foram excluídos em consequência da sua obstinação no mal e por se haverem constituído em tais mundos causa de perturbação para os bons. Tiveram de ser degredados por algum tempo para o meio de espíritos mais atrasados com a missão de fazer que estes últimos avançassem, pois que levam consigo inteligências desenvolvidas e o germem dos conhecimentos que adquiriram. Daí vem que os espíritos em punição se encontram no seio das raças mais inteligentes. Por isso mesmo, para essas raças é que de mais amargor se revestem os infortúnios da vida. É que há nelas mais sensibilidade, sendo, portanto, mais provadas pelas contrariedades e desgostos do que as raças primitivas, cujo senso moral se acha mais embotado. No mundo primitivo é instinto, né, Raquel? É instinto o tempo inteiro, né? E no momento que nós ascendemos nessa escala, nós descobrimos em primeiro lugar não dá mais para voltar, aquele famoso do Platão, não sei o que, da caverna, eu esqueci o nome. Ai, puxa vida. Não tem problema. Vou lembrar agora, André. Com certeza, uma hora nós nos lembramos aí, né? Mas, quando você chega nesse momento que você rompe o primitivismo, dali para adiante é natural um incômodo porque você começa a ver a estrada, né? E sabe que a estrada é longa e sabe que vai ter que se sacrificar e vai ter que ser responsável por outros e vai ser responsável por uma evolução. Então, este tormento ele é absolutamente natural e até necessário, né? Para a nossa evolução. Sim, claro. Tudo faz parte desse grande aprendizado e a gente precisa de uns chacoalhões aí de vez em quando. Mas o que eu gosto muito desse título também é lembrar que o Evangelho, André, modestamente, ele também precisa ser entendido como um sistema. Da mesma forma que aqui nós temos uma lição de que esse mundo é cheio de provas, expiações, de dor para tudo que é lado, nós temos também que lembrar a lição do mestre naquela parte que ele fala minha felicidade não é deste mundo mas ela pode ser construída. Nós temos momentos felizes, essa vida é linda, essa vida é bela, não é só dor que existe. A que nós vamos nos conectar vai depender da correção dos nossos atos nessa caminhada que o André trouxe, na estrada. Então, quando você observa os caminhos, quando você ilumina com lucidez o teu caminho, com conhecimento da sua alma e do que você adquire na vida como vivência, você vai então escolhendo pelo que não quer mais passar. Quem é inteligente emocionalmente fala assim, olha, isso aqui eu já provei, não gostei, me maltratei com isso, eu vou por outro caminho. Então, apesar desse mundo ser um mundo de provas, expiações, eu gosto também de lembrar que ele foi feito para felicidade futura, mas que ainda hoje é possível sim termos alegrias, alegrias contentamente. É só a gente aprender a lição para que ela não seja repetida, porque enquanto a gente não aprende a lição, ela se repete, André. Olha só que legal o nosso público, Raquel, a Daniela Camilo, que é de Olinda, em Pernambuco, ela traz aqui para nós aquele capítulo que nós falamos, daquela senhora que se veste de forma humilde, que a meu ver é o mais belo trecho do Evangelho. Está no capítulo 13, infortunios ocultos. Então, terminou o Evangelho, abre lá o capítulo 13, procurem infortunios ocultos, que é uma delícia esse texto, é muito legal mesmo. Então, vamos agradecendo ela que é de Vacaria, no Rio Grande do Sul. Na verdade, é isso, Vacaria, no Rio Grande do Sul, nos manda um abraço e diz que é super fã. E a Elza Petri, que é de Timóteo, Minas Gerais, ela que está dizendo que é super fã. e o Newton de Grajaú, ele sim, um grande abraço a todos, fiquem com Deus, ótima noite, beijos no coração de todos, beijos no coração de todos e do seu também, meu querido, Newton de Grajaú, São Paulo. E nós já estouramos o nosso tempo, como todas as noites fazemos, então vamos para as nossas vibrações e esse é o instante em que nós podemos pedir a você, meu irmão, minha irmã, caso possa e caso queira, encerre os seus olhos de maneira que possamos todos nos permitir o abraço amigo do irmão espiritual que nesse instante vem ter conosco. Neste abraço uma grande troca de energias nos traz os fluidos curadores calmantes nos traz aquele desejo sincero de vencer as nossas dificuldades e buscar o conhecimento que liberta e este irmão querido também cuida do ambiente que nós nos encontramos auxilia-nos para que juntos possamos vibrar paz e amor se estamos num ambiente de trabalho que nesse ambiente haja prosperidade e abundância com Jesus se estamos no nosso ambiente residencial que a nossa casa seja um centro de recepção de energias de amor e de paz um centro de acolhimento das nossas necessidades de refazimento das nossas energias físicas e de aprendizado para nós espíritos imortais imortais rogamos a Jesus que possa cuidar também dos nossos irmãos que coabitam conosco que eles possam receber a paz o amor a luz que emana do universo e por misericórdia do Cristo pelo amor do Pai é endereçada a cada um deles te pedimos também Senhor que olhe por um irmão uma irmã que esteja passando por uma dificuldade cada um de nós podemos nesse instante pensar nesta criatura imaginar que ela está sendo acolhida amparada atendida nas suas necessidades biológicas espirituais psíquicas e como fazemos todas as noites Senhor nós te pedimos que as nossas vibrações possam tocar os nossos irmãos e irmãs que trabalham na área da saúde e que estão nesse instante fazendo um trabalho tão importante para a sociedade que o médico dos médicos possa sombrear com eles a labuta diária de diminuir o sofrimento de seus irmãos de humanidade e assim profundamente gratos nós vamos pedindo licença a Deus e a Jesus para encerrarmos o estudo dessa noite que assim seja graças a Deus meu querido uma ótima noite para você Raquel obrigada André a toda a equipe e a quem acompanhou aqui o plantão do evangelho tudo de bom que Jesus seja sempre por todos vocês beijão beijo no coração meu irmão minha irmã e nós retornamos amanhã às 18 horas com mais um plantão do evangelho no lar espero que você tenha uma iluminada noite beijo você acompanhou plantão do evangelho no lar do evangelho